...e que a gente possa continuar suscetando as nossas famílias e produzindo o progresso da nossa região. Grande abraço! Obrigado companheiro, companheiro de nota, companheiro antenado, com as causas dos trabalhadores, sejam elas na cadeia produtiva do alumínio, sejam elas do povo em Abaite. Libera o Norte! Libera o Norte! Mais, 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 Libera o Norte! Vamos chamar o Norte! Uma salva de palmas! Fora Embaite! Trabalhador único, jamais será vencido! Trabalhador único, jamais será vencido! Menos! A Bíblia de Norte! A Bíblia de Norte! Tchau, tchau.